Cozinhas Inteligente, além das promoções, vai fazer uma queima de mostruário aqui das peças da Antônio de Barros no Tatuapé. Quer dizer, você pode escolher uma peça que vai pagar até abaixo de custo o valor da cozinha. Oh, que promoção boa! E em 10 parcelas também a gente pode conversar, tá? É isso aí, 10 parcelas também. Ainda facilitando pra você deixar sua casa bonita. Aqui tem várias disposições e a garantia pra você da Cozinhas Inteligente. Vamos dar uma ideia de preço, Adelino, pra quem quer comprar agora. É, quem quer fazer um projeto, tá só transmitindo sem compromisso, nós vamos fazer um projeto, tá? Enquanto você aguarda o projeto, tá, sair, você é a sua institucional que a mãe sempre está comprando. Muito bem! Eu vou te passar um preço agora dessa cozinha, que é uma cozinha latilha, tá? Da Toda Esquina. Ela sai 10 parcelas de 160 reais. Nessa disposição, se você quiser, pode complementar também. Pode sim, Débora. Vamos lá, dá uma voltinha pela aqui, pela loja da Cozinhas Inteligente. Muito grande essa loja, com mostruários muito bonitos, né, Débora? Então você que vai aproveitar a promoção de queima de mostruário nessa loja aqui da Antônio de Barros no Tatuapé. Olha, eles podem aproveitar aquele cantinho que você tem aquela preocupação. O que eu posso fazer ali? Que porta eu posso colocar? Eles têm vários modelos diferentes. Essa aqui, por exemplo, entra na promoção da Cozinha Maia. Essa é uma Cozinha Maia, ela tá saindo 10 parcelas de 150 reais. 10 de 150? Com aquele armário lá com vidro e tudo? Exatamente. Ah, que preço, hein? 10 de 150. Agora aqui você tem um projeto por computador, assiste também o vídeo institucional da empresa. Eles têm dormitórios, fazem banheiros, lavabos, área de serviço. E você precisar. A cozinha também pode ser um projeto especial, né? Pode. Você que tem uma cozinha que é toda ali, compensada, revestida com fórmica, revestida por dentro e por fora, traz as medidas que eu te faço sem compromisso com o meu projeto e uma fabricação nossa, a fabricação própria da Cozinha Inteligente. E aqui você pode retirar o seu disquete, ó, de graça, hein? Pra saber a estrutura da Cozinha Inteligente, como é que eles trabalham, como é que eles instalam. Tem várias dicas também aqui. Com dicas inteligentes. E o horário de segunda a sábado de vocês? Segunda a sábado, das 9h às 20h. Domingo? Domingo, das 10h às 18h. Aqui na Antônio de Barros, onde acontece a queima de mostruário, número 1014, no Tatuapé, Eusebio Matos, 191 Pinheiros. É, e na Rua Lindo Coutinho, 2013, no Ipiranga, em Terceira Lá, Vida Estofados. País de Barros, 956, Anamoka, telefone daqui? 293-3137. Cozinhas Inteligente. É, isso aí vem.